Você bate um tiro de meta hoje, eu quebro o cotovelo, então não dá pra alugar. Tipo o seu joelho. É, mas eu sei que tu fez curso de arbitragem, não fez? Fiz, em 95 na Federação Paulista pra aprender a ser xingado melhor. Mas que pira foi essa aí? Cara, foi muito legal. Mas você queria ser árbitro? Nunca quis, mas a única coisa, eu já trabalhava há 5 anos na área, na época eu tava no Sport TV também, e eu quis ter um conhecimento melhor, teórico, um embasamento melhor pra poder analisar a arbitragem, né? Foi muito bom, até dei algumas aulas pra em curso de árbitro e tal, alguns árbitros me respeitam um pouquinho mais por isso, outros continuam me detonando mesmo por isso, ou até por isso também. Pô, conhece mais a regra e não pô, né? Tá aí falando merda. Tá aí falando merda, normal, faz parte. Mas assim, foi muito bom, Igor, pelo seguinte, inclusive essa questão de se colocar do outro lado. Assim como quando eu escrevo um texto sobre o Corinthians, sobre o Flamengo, eu tento me, não virar um pachecão, um torcedor e tal, mas assim, entender o outro lado, entender, não é nem profissionalmente, entender pessoalmente, o lado humano do árbitro, do Bandeirinha, de quem quer que seja, foi muito legal. Além de conhecer a regra do jogo, porque disparado, e na época eu tô em São Paulo, até porque uma das pragas do futebol é o barrismo e o clubismo, foi muito legal ter feito o curso da Federação Paulista, que é porque era disparado melhor, ainda é o melhor, pra entender um pouco mais, mas eu nunca quis ser árbitro, era exatamente pra entender. Era pra ser um jornalista melhor. Melhor, ter mais embasamento, e até hoje, pra poder conversar melhor com os árbitros, entender muitas coisas daquela regra 19, regra 20, entender o lado do árbitro. Porque é um detonado pela natureza. E até entender com muitos colegas, antes, durante e depois, cara, por que que se vira árbitro? É, exato. Já se jornalistas perguntam isso pro darão, o cara cai. Prova de coragem de vocês, imagina se virar com o darão. Mas que porra que é a regra 19, regra 20, porra é essa? As regra são 17, mas é um jargão meio de arbitragem. Mas hoje em dia não tem mais milhões de regras? Não tem, é cada vez mais, e é cada vez mais difícil de apitar, porque o jogo é cada vez mais veloz, mais intenso, tem que entrar as câmeras e tal. E cada vez menos tolerância pra qualquer erro. Ou, de novo, que é uma coisa que me xingam muito em transmissão, quando, por exemplo, acontece o lance lá. Aí eu falo, olha, agora mesmo, sábado eu transmiti no jogo do Real Madrid. O pênalti que foi dado pro Real Madrid no primeiro pênalti. Eu falei, olha, eu não daria. Mas é um lance bastante discutível. Pronto, já entra. Você que é lá, Muro Beto. Eu falei, não. Eu falei, eu não daria. Mas é um lance discutível, porque a regra é subjetiva. O que você pode achar que foi imprudente, eu posso achar que não. Quem tem razão? Nenhum dos dois. E é uma coisa que, aliás, eu faço até no meu exercício pra não ser tão palmeirense em transmissão. Eu, na dúvida, sei lá, aparece o Deverson na área, vem o zagueiro, pega um exemplo. Deverson entra na área, vem o Andrés Pereira, perde a bola e dá uma facada na nuca do Deverson. Eu vou falar, pô, é um lance discutível. De repente, não quis dar uma facada na nuca. Sabe, extrapolando. Às vezes, eu não sei se são os meus, antigamente, sete graus de miopia até o descolamento de retina, se é o meu fígado ou o meu cotovelo que não está achando pênalti. Então, na dúvida, eu vou sempre contra o Palmeiras. Assumidamente. Então, por isso, todos os palmeiras também têm razão de me detonar e o Mauro Beto em Palmeiras se se imputece com o Mauro Beto jornalista. Mas eu acho que você tem que ter esse conhecimento de regra. E esse conhecimento da regra 18, o árbitro inteligente ou esperto, ou as duas coisas, ele pega e tira um momento. Agora, Libertadores, naquele jogo de volta no Mineirão, o Davidson invadindo o campo, ali é um lance irregular. Mas, cara, ali você tem que usar a regra 22, não é nem a 18, nem a 19. Você não vai anular um gol por conta daquilo. É proibido, aquilo é. Mas você vai anular? Não. Então, sabe, de novo, é o bom senso. O que está antes da regra do jogo tem interpretação, não só no campo de futebol, mas em qualquer campo de atividade humana. É saber até onde você tem que ter uma interpretação draconiana, sabe? Com focinheira, até o ponto onde você pode jogar um pouquinho. É, pros nerds, jogadores de RPG, a gente chama de regra de ouro. É mesmo? É, o cara fica... É o regrinho, é o Zé Regrinho. A regra de ouro é quando tu usa o bom senso. Cara, que é o bom... Se a gente tivesse o mínimo de bom senso em qualquer campo de atividade, ainda que apaixonar... E outra coisa também, que às vezes eu também... Por exemplo, na Jovem Pan, há muito tempo, a gente tem na transmissão a câmera na gente, né? E eu, isso na época de torcedor, desde 72 que eu vou a estádios e desde 91 que eu trabalho em rádio e televisão transmitindo o jogo. Eu não comemoro o gol do Palmeiras, porque eu já tenho que pensar o que eu vou falar daqui a alguns segundos e não sou pago pra comemorar. E na Jovem Pan, quando eu não vai com a câmera na cara, eu fico com a mesma cara de pastel, fazendo gol ou não fazendo gol. Isso é difícil, isso. Aquilo que eu falei no comecinho, quando você é árbitro, quando você é jornalista, beleza. Só que a torcida do Palmeiras me enche o saco, né? Dá uma risadinha. Eu falei que é...